Saudações a todos e todas, eu sou Gabriela Bordes, estou aqui hoje para dar um breve relato de experiência sobre gestão de eventos esportivos no SESC. Para quem não conhece, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, oferece atividades de esporte, lazer, cultura, educação, entre outros. Algumas dessas atividades são os eventos institucionais e um deles é o SESC Verão, que acontece anualmente e em 2020 teve um tema central que foi referenciado pela Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do SESC. As unidades receberam esse tema e, a partir desse tema central, desenvolveram as fases dos seus projetos de acordo com sua realidade. Esse tema em 2020 foram os Jogos Olímpicos, então cada unidade desenvolveu três modalidades olímpicas ou paralímpicas, explorou da forma com que achava mais adequada. O SESC Santana trabalhou com a ginástica rítmica, o levantamento de peso olímpico e o remo e, ainda dentro dessa perspectiva, a unidade decide o viés que essa temática vai levar e o SESC Santana trabalhou com o consumo esportivo e as suas manifestações. O objetivo desse relato é compartilhar algumas das fases do projeto de gestão dentro do planejamento. Então, a gente recebeu o tema, conceituou o projeto, levantou as necessidades, articulou a relação com as partes interessadas, conceituou o projeto cenográfico, fez as aquisições, houve a seleção e treinamento dos estagiários e a gente preencheu as informações nos sistemas internos. Muitas vezes as fases se interligam, acontecem paralelamente, como é o caso da execução e do monitoramento. Nessas fases, a gente executa o cronograma que a gente planejou anteriormente, faz adaptações, porque num projeto de dois meses vão haver adaptações e a gente considera os feedbacks graduais, tanto da equipe interna quanto da equipe contratar. Os resultados, a gente percebeu que houve uma boa adesão nos vários formatos de atividades oferecidas e a gente teve mais de 80 mil atendimentos. Essa imagem é do nosso projeto de abertura com mais de mil espectadores. Concluímos, então, que as pessoas, elas estão interessadas em consumir o esporte para além da prática, basta ver essa oferta e também percebemos que é fundamental um escopo bem definido para facilitar essas tomadas de decisões. Os desafios envolvidos ficaram por conta dessa relação bastante frágil entre expectativa e entrega por parte dos fornecedores, que a gente percebeu que pode ser melhor administrada usando ferramentas digitais, estruturando melhor o briefing e deixando os combinados sempre disponíveis. Bom, agradeço pelo tempo de vocês, espero que estejam bem em suas casas, obrigada e até a próxima.